Eu não tô com gelo, não aberto. Fechou, não aberto, eu não tenho gelo. Mas eu nem lutei o cara também, eu sou meio burro. Vai, pet, dropa o gelo. Eita, aqui vai ter gelo pra mim. Tô vendo aqui. Eita, muito gelo aqui pra mim, rapaziada. O jogo quer que eu ganhe, hein? Fala, tropa. Tô aqui pra mais um vídeo. E ó, esse vídeo foi brabo, hein, meu parceiro. Só de bala de AR e bagulho doido mesmo, tá ligado? Ó meu quartinho pra vocês aqui, ó, meu quartinho. Quer ver quem tá aqui do lado? Não. E aí, se eu fizesse um vídeo com essa câmera aqui, tropa, hein? Gravando aqui, é, gameplays. Que que vocês acham? Vlogs na rua com essa câmera. Pena que só pode funcionar no computador essa câmera. Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo aí, ó. Comenta a ideia do jogo doido aqui. Olha o espelho aqui, ó. Espelho, espelho é meu. Se você não deixar o like, você nunca mais vai dar boiá na sua vida no Free Fire. Um beijo. Eu não quero saber, não precisa rimar. Só precisa eles acreditar que não vai dar boiá, parceiro, que aí ele vai ter que deixar o like aí, rapaz. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal, bora. 2 milhões de inscritos. Beijo, fui. Tô aqui, mitidão, tropa. Mitidão do jeito que vocês gostam. Aquele moleque com, mitido, com a mão cruzada. A mão cruzada agora, tá ligado? Fala pra vocês que o bagulho é o seguinte. Bagulho doido, vou te falar para vocês. Se ligar na minha rima, esses caras são freguês. Vou matar todo mundo só de amar. Enquanto tu deixa o like, isso aqui foi sucesso. Não rimou? Mas não tô nem aí. Vou matar todo mundo e me divertir. Vamos que vamos, tropa, bagulho doido. Tem quantos caras ganhando aqui? Olha só. O meu drone tá dizendo que tem dor. No meu scanner aqui, ó. Que eu tenho um scannerzinho que vocês não sabem. Esse scanner é potente, rapaz. O cara quer o meu lado aqui, rapaz. Só posso lutar arma de AR. Então, meu parceiro, se ele quiser me matar aqui e não tiver arma de AR, ele pode. E eu já achei arma de AR. Vamos que vamos. Ele tá ali. Vamos esperar ele descer. Acho que ele não me viu, não. Pula, 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 pula. Pula, pula do ya ya. Opa. Opa, deixa a carinha. Bota a carinha aí, bota. Caralho, eu fui muito pra trás. Bora, palhaço. Eu te marquei, ó. Vai. Tá vindo outro nas minhas costas. Oh, mané. Os caras são palhaços. Ele não perde tempo pra vir ficar fazer ajudaria, hein. Vai, ajudaria com ele aí também, pô. Só comigo não, parceiro. Capa nunca. Calma aí, calma aí, tropa. Já tomou capa. Carlinho vai ruxar. Carlinho, ruxador. Já foi. Tiro na cabeça. Vai. E aí, não tira o bagulho do cara aí. Boa. Cadê o amigo? O amigo que tá fazendo... Que gosta de fazer o covardia. Esses amigos aí. Esses amigos aí, rapaz. Tão mais cara que eu vou matar de todos, rapaz. Essa é a visão pra mim, parceiro. Essa é a visão, parceiro. Olha ele ali. Pegar ele por aqui. Tem mais que eu não tome cor. Marquei. Vem, rapaz. Vem que eu tô com dois... Mano, eu tô com dois arretos ruxando esse cara. Só muito medo. Olha lá, deu um pula. Pula não, parceiro. Dá pra puxar? Vem. 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 Opa. Você é boas esse cara, troca. Opa. Então bora, então. Toma. Já foi. É o Cristiano, né, vida? Tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui, troca. Tem um cara aqui, rapaz. É o que eu vi. Eu não sou cego. Eu não sou surro. Eu não sou mudo. Eu não sei onde ele tá. Senão a gente vai descer aqui e lá de cor, hein? Ai, desgraçado. Tá quietinho ele. Ele tá quietinho, tropa. Opa. Caraca, o bagulho tá do meu lado, rapaz. Você viu quem viu, viu? Quem não viu, mentiu, hein? Bora, meu parceiro. Dá cara aí, meu tio. Bora. Dá cara aí, rapaz. Bora que eu vou acabar com a tua vida, rapaz. Eu vou dar tanto tiro na tua cara que tu vai ficar meio sem cara. Vamos te chamar de osso sem cara. Opa. Vamos te chamar de sem rosto, rapaz. Mais um. Tô, 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 tô. Caraca, mané. Aí já é mentira, hein, tropa. Eu tô muito mentiroso nesse joguinho, hein, tropa. Na moral, pulei já dando um tiro na cara do maluco. Ele ficou sem reação, tropa. Ah, meu Deus. Jogar com essas minazinhas aqui. Essas minazinhas é ruim, rapaz. É mentira, né, rapaz. Sempre alguém sabe aqui, né, tropa. Vou botar umas minazinhas aqui, ó. Um cocôzinho aqui, ó. Cocôzinho de boa aqui pros caras. Agora eu quero ver ele pisar. Três aqui na conta do pai. Só a Rzinha. Vamos ver, dona, vai. Mostra alguém aqui que eu vou pra cima dele, rapaz. Não precisa de arma de ruxo pra ruxar, não, que eu sou meio trem louco. Tá me entendendo? O jogo tá meio largado aqui, como vocês podem ver, rapaz. Não tô entendendo, não, porque tá assim. Acho que é porque... Já tomou capa. Vai, rapaz. Eu tô de famoso Cristiano, vida. Respeita a lenda. Peraí, peraí. Eu acho que nem sabe o que eu tô aqui, rapaziada. Nem sabe, hein. Tá quebrando meu gelo. Ó, o que eu vou fazer com ele? Isso. Quebra o gelo aí pra tu ver o que eu vou fazer contigo, rapaz. Ó, vou pegar ele nas costas, rapaz. Ó, como é que é burro, ó. O garoto é burrinho. Tá sem fone, coitado, ó. Já foi, ó. Dua capa, tá ligado? Sem fone, coitado. Ficou dando tiro ali igual um tonto. Muito tontinho. Eu já não... Eu não perdoo, não, trapa. Eu passo o vácuo mesmo. E eu não tô nem aí, fi. Vai reclamar com... Vai reclamar com quem criou o jogo, né, meu parceiro? Calma aí, ó. Vai reclamar com quem criou o jogo, rapaz. Eu não tô nem aí, não. Ah, gostosinho, trapa. Gostei agora, hein. Gostei muito. Tá meio bugado, rapaziada. Deixa eu tentar fazer alguma palhaçada aqui. Alguns momentos depois... Ah, meio lagado mesmo. Meio não. Tá completamente estranho esse jogo, rapaz. Vamos que vamos. Cadê? Aparece mais algum safadinho que eu vou pegar e vou matar, mano. Você pode ver, eu tô no clima de Natal, rapaz. Era com as quinzinhas do homem... Do homem noel. Esse aqui não é o papai noel, não. É o homem noel. Esse aqui ainda não tem filhos, não, esse cara. O cara ainda falta, ele vai arrumar uma namorada ainda. Vai fazer uns filhuzinho aí. Mas pode ficar tranquilo que esse cara aqui, ele vai ter... Cinco filhos. Dez homens e três mulheres. Tá, Brasília tá dominada pelo homem noel aqui, parceiro. Como cês pode ver, vou dar aqui até uma... Dá até uma triscada aqui, uma tacada no colete aqui, tá ligado? Dar uma melhorada no colete. Pra ele ficar mais bala. Tem três caras me vendo aqui. Vou mandar um zemulti pra ele aqui, ó. Olha pro pai, parceiro. Olha pro homem noel aqui, ó. Matador de pessoas em defesa. Tem um cara ali, ó. Eu também jogo zuando. Tomou o capa. Já tomou o capa, ele tá nervoso. Ele tá nervoso, hein, troca. Ele tá nervoso esse cara aqui. Eu também jogo zuando. Ó. Eu também jogo zuando. Vou deixar ele cego. Eita, caraca. Já foi. Pula na minha frente assim não. Cara, eu vou até o outro lá. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Tá onde? Percevejo feio. Rapaz, eu trocando tiro com um. Já veio outro nas costas aqui. Esses caras não perdem tempo não, rapaziada. Quer ficar se aproveitando, rapaz. Tem... Ah, o que mais tem é aproveitador, né, rapaziada. Esses caras ficam se aproveitando das coisas. Tá aqui, tá aqui do meu lado. Já tomou dor capa já, pra ficar esperto. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Vai, safadinho. Vem a cara, dá pra mim. Já tomou capa. Vem, vai tu ver. Vem tranquilo, vem tranquilo. Taca a bomba, pô. Taca aí. Vou pegar ele por aqui, tá? Ele nem sabe de onde que eu vou vir. Eu também jogo zuando. Ó. Descer o negativo aqui assim, ó. Vou pegar ele. Vai ficar muito frustrado, rapaziada. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Já tomou dor capa. Vou pra cima igual um doido. Flanqueio. Gelo na cara do inimigo. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Eu também jogo zuando. Toma. Já foi. Eita, danadinho. Esse cara não teve nem chance, tropa. Eu lá um kit aqui, rapaz. Vou morrer, rapaz. Desse jeito. Mais um. Depois eu vou ativar o Cristiano e vou correr. Menor, vou correr. Igual a Usain Bolt, ó. Brinca com o pai. Tá tirando danos em gostoso, hein, rapaziada. Pra sete killzinha na conta do carro ali em trem louco. Pegar até mais essa balinha aqui. Eu tô meio capudo, rapaziada. Esses caras não tão dando pra mim, não. Eu deixo trilhão de capa, meu parceiro. Não vou nem contar, porque senão eu fico ruim em matemática, gente. Sou meio chongo. Tô meio doido aqui nas contas aqui. A emoção tá batendo, rapaziada. Se eu não der boiar, eu não vou nem entender legal, rapaziada. Eu não tô com gelo no aberto. Fechou no aberto, eu não tenho gelo. Mas eu nem lutei o cara também. Eu sou meio burro. Vai, pet. Dropa o gelo. Eita, aqui vai ter gelo pra mim. Tô vendo aqui. Eita, muito gelo aqui pra mim, rapaziada. O jogo quer que eu ganhe. Ui! O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Bateu, coitado. Bateu na minha frente. Tanta pessoa. Cinco pessoas pra ele bater na frente. Ele bateu logo na minha frente. Logo o destruidor de cabeças. Não, calma aí. Destruidor de coração. Não. Esquece isso, rapaziada. Esquece. Pelo amor de Deus, né? Ah, é muito burro, mano. É muito burro. Pai disso. Falei merda aqui, cara. Ah, pensei que era um cara ali, rapaz. Que susto que eu tomei agora, hein? Oi! Caraca! Caraca, varou o meu Cristiano Ronaldo abate! Ah, não! Eu botei dois gelos e ele quebrou meu gelo. Varou o meu Cristiano Ronaldo, tropa. Não dá. Não pode isso, não. Não tem lógica. Esse jogo tá errado. Carai. Nunca que varou o Cristiano Ronaldo? Ué! Ah, não, mano. Eu vou até dar like pra esse cara, mano. Depois dessa aí, esse cara é um nerd. Tô tristão. Deixa o like, compartilha e é isso. Tô triste. Não falo mais nada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri